Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz esses anjinhos. Aqui eu vou dar algumas dicas da forma que eu faço, tá? Não tô copiando de ninguém, eu não gosto peças pequenas, eu não faço a espiral, não venho aqui dizer o que tá certo, o que tá errado, só vou mostrar a forma que eu faço. Talvez algum detalhe possa te ajudar, alguma dica, tá bom? E para trabalhar com esses anjinhos, eu utilizei a linha da amigurumi da Círculo. Esse tex da linha é 492, se você não achar amigurumi, você pode utilizar um tex aproximado, não precisa ser a mesma marca, você pode apenas utilizar o tex aproximado, certo? E a cor você também pode escolher, pode fazer colorido, você vai escolher as cores que você quer trabalhar. Para essa linha eu utilizei a agulha para crochê 2,5 mm, utilizei tesoura, agulha para remate, e utilizei para as asas a lã da Cisne e da Coutes Correntes. O tex dessa lã é 468, tá? Que se você não tiver essa lã, pode utilizar uma outra lã também. Eu gosto de trabalhar com ela, ela é uma lã, ela não é muito fina, mas também não é muito grossa. E para fazer, para trabalhar com essa lã, eu usei a agulha para crochê 3,5 mm, e para desfiar eu utilizei o pente de pet, aquela escovinha de pentear o cachorro ou gato, ou senão um pente fino, tá? E o que eu desfiei, eu sempre guardo para utilizar como enchimento depois, você não precisa descartar, não precisa jogar fora. As pontas das linhas também eu guardo para enchimento, tá? Que não precisa desperdiçar, né? A gente tem que utilizar tudo. E eu espero que você goste das dicas, espero que você goste do trabalho. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de cada novidade. Antes de começar, eu utilizei também o arame, aquele arame galvanizado, é um arame fino, fácil de moldar com a mão para fazer esse detalhe aqui da cabeça, tá? Esse olhinho não é aquele olho de pressão, ele é um olhinho que eu utilizei cola para fixar ele aqui. Ele é bom que ele fica bem certinho no rosto, né? Olha os detalhes. E essas caixinhas ficam a gracinha, né? É bom que você pode utilizar ele para boneca, é só fazer mais longo, fica muito bonitinho e adorei também as asas. Eu espero que vocês gostem de cada detalhe. Vamos iniciar com um círculo mágico. Dentro do círculo vou colocar seis pontos baixos. Ó, vou mostrar como eu faço. Eu só faço uma circunferência assim, ó. Não tem segredo nenhum para fazer o círculo. Seguro aqui, passo a aguda por dentro do círculo. Busco a laçadinha aqui, ó, da linha que vem lá do novelo, puxo para dentro do círculo. E aqui, ó, eu já vou puxar novamente mais uma vez a linha do novelo e passo por dentro dessa laçada. Então, aqui eu fiz uma correntinha. E para fazer os pontos baixos, ó, eu vou dentro do círculo, puxo uma laçada, faço um ponto baixo. Vou dentro do círculo, puxo uma laçada, faço um ponto baixo. E desta forma eu vou fazer seis pontos baixos. Então, eu fiz os seis pontos baixos. Agora eu vou pegar a perninha aqui, ó, e vou fechar esse círculo. Fechando o círculo, eu venho no primeiro ponto que nós fizemos, ó. Vou pegar as duas laçadinhas do ponto e vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Fiz um ponto baixíssimo. Ficou desta forma, ó. Vou subir uma correntinha, no mesmo lugar eu vou fazer dois pontos baixos. Vem no próximo ponto e vou fazer dois pontos baixos no mesmo ponto de base. E assim eu vou seguir fazendo em toda a volta. Ao todo, na segunda carreira eu vou ficar com 12 pontos baixos. Aqui eu já tenho os meus 12 pontos baixos, vou finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que nós iniciamos. Ó, fica desta forma. Esse finalzinho você faz com os pontos sempre bem justinho, que aí não vai ficar buraco e não vai dar pra ver aonde finaliza e termina cada carreira. A próxima carreira eu subo uma correntinha, no mesmo lugar eu faço um ponto baixo. No próximo ponto eu vou fazer um aumento, dois pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo um ponto baixo, no próximo dois pontos baixos. Então, eu vou seguir fazendo desta forma, ó. Um ponto baixo, no próximo um aumento, dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Ao todo eu fiquei com 18 pontos baixos. Ao todo eu fiquei com 18 pontos baixos e vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha, no mesmo lugar um ponto baixo. No próximo ponto um ponto baixo. No próximo um aumento, dois pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo um aumento, dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, a sequência desta carreira será dois pontos baixos e um aumento. ao todo eu fiquei com 24 pontos baixos e vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que nós fizemos. Subo uma correntinha, no mesmo lugar um ponto baixo. Essa carreira ela será ponto sobre ponto. Não haverá aumento nessa carreira. Ao todo eu vou fazer quatro carreiras de pontos sobre ponto. São carreiras simples. Não vai mudar o número, a quantidade de pontos. Vamos continuar com 24 pontos baixos. Finaliza com um ponto baixíssimo e já inicia a próxima. E assim eu vou fazer quatro carreiras idênticas. Então, eu fiz as quatro carreiras de ponto sobre ponto. Ao todo, desde o início nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras. A próxima carreira vamos subir uma correntinha. No próximo, ah, no mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. O próximo será uma diminuição. A diminuição eu pego aqui, ó, por fora do ponto. A laçadinha de fora do ponto, venho no próximo ponto. Pego a laçadinha de fora, passo a linha por dentro dessas duas laçadas e faço um ponto baixo. Então, eu tive uma diminuição. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo será a diminuição. Então, eu pego a laçadinha de fora, venho no próximo ponto. Pego a laçadinha de fora, passo a linha por dentro dessas duas laçadas e faço um ponto baixo. vou lá no próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. O próximo, uma diminuição. E assim eu vou fazer por toda a volta. Eu faço dois pontos baixos e o próximo a diminuição. Ó, restaram dois pontos e é a minha última diminuição da carreira. Fiz a diminuição, agora eu termino com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos. Faz o ponto bem justinho para não ficar buraco, ó, desta forma. ao todo eu fiquei com 18 pontos baixos. Eu vou vir aqui, ó, do avesso. Vou dar uma puxadinha aqui nesse fio do círculo mágico e vou fazer um nó. Vou pegar uma laçadinha de qualquer ponto aqui por trás, passo essa linha, ó. Feita a laçadinha, eu faço o nó. Que aí esse comecinho já fica arrematado. Aí eu posso virar para dentro para continuar a trabalhar. Na próxima carreira eu subo uma correntinha, no mesmo lugar um ponto baixo, o próximo já será a diminuição. Essa carreira ela será um ponto baixo e uma diminuição. Ó, venho no próximo ponto, faço um ponto baixo, o próximo uma diminuição. No próximo um ponto baixo, o próximo será a diminuição. Aí eu vou trabalhar desta forma até finalizar a carreira. Vou finalizar com um ponto baixíssimo, ao todo eu fiquei com 12 pontos baixos. Ó, finalizei. Agora eu vou cortar esse fio de um tamanho um pouco maior para fazer a costura. e passo por dentro dessa laçada. E vou colocar agora o enchimento. Coloquei o enchimento, ó como ficou. Então assim a gente termina a cabeça. Ela fica bem certinho, tá vendo? E ao todo nós ficamos com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.